A tua biblioteca escolar está sempre contínua e hoje vamos aprender mais um tutorial. Vamos ver como podemos transformar uma apresentação de PowerPoint para um vídeo. Vai ser muito útil para entregares os teus trabalhos aos teus professores. Pegar numa apresentação já feita. Um aluno da nossa escola criou uma apresentação para a disciplina de Educação Física. A sua apresentação está pronta. Como podes observar, encontra-se logo no primeiro diapositivo, a identificação da escola, a disciplina, o título, algumas imagens e a identificação do aluno. À esquerda podemos ver os diferentes slides que o aluno preparou, onde apresenta a estrutura do seu PowerPoint, a introdução ao seu tema e a informação que o aluno quer apresentar ao professor ou à professora. Mas em vez de enviar apenas o PowerPoint para o professor ou à professora, este aluno decide gravar a sua voz e adicionar a sua voz ao PowerPoint, tornando a sua apresentação muito mais interessante para quem a vai ver e ouvir. Como é que o aluno faz isto? Repara que aqui em cima, na tua barra, tens um tópico que diz Apresentação de Diapositivos. Se clicares aqui, vai abrir uma lista de funcionalidades e temos uma que se chama Gravar Narração. Gravar Narração permite gravar a tua voz. Dependendo da versão que tens do PowerPoint, esta parte pode aparecer de forma diferente, mas vamos sempre usar a função Gravar Narração. E eu vou fazer agora a experiência. Vou gravar a minha voz nesta apresentação como se eu fosse o aluno ou a aluna. Hoje a minha apresentação é sobre a história da ginástica acrobática e de sol. Nesta apresentação, vamos observar diferentes aspectos, a origem, a história, como praticar o desporto, o local da prática do desporto, os tipos de pegas, os elementos técnicos, os montes e desmontes e ver também alguns exemplos na prática. Começamos com a origem e a história. Vou parar por aqui, porque não vou gravar toda a apresentação. Isto é só um exemplo. Repare então o que é que acontece quando eu gravo uma apresentação. Vamos guardar as alterações. E vamos ver como ficou. Vamos observar então o que aconteceu de diferente. Repare que agora a apresentação tem aqui um símbolo no canto inferior direito. Significa que aqui está som guardado. É a minha voz. Porque quando eu descrevi a minha apresentação, tudo o que eu disse ficou aqui gravado. Quando fizeres a tua gravação, convém utilizar os fones para que o som fique com melhor qualidade. Quando o teu professor ou a tua professora receber o teu PowerPoint, não só observa as imagens, o texto, como também vai poder ouvir a tua voz. Quando gravares a tua apresentação, normalmente, como fazes, guardar como. E vais ter a possibilidade de gravar a tua apresentação mantendo a apresentação como PowerPoint ou escolhendo aqui uma outra opção. Em algumas versões do PowerPoint, aparece-te aqui a opção vídeo. Normalmente, se estiveres numa dessas versões, tens de esperar um pouco, porque demora um pouco a transformar o PowerPoint em vídeo. E vais guardá-lo como sempre fizeste. Escolhes o local onde o queres gravar. Se é o teu computador, se é a tua pen, ou se queres até usar o OneDrive, a nossa nuvem que utilizamos aqui na nossa escola. Esperamos que tenham gostado deste tutorial. Aprendemos como transformar um PowerPoint em vídeo. E vemos-nos futuramente, através da nossa biblioteca escolar. Até breve! E vamos lá!